Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 23 de junho, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 67 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta número 94 de cidades como Águas Lindas, Amaralina, Anápolis, Barro Alto, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valsenor Brás. Fizeram parte também o conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior, no lugar do conselheiro Fabrício Mota, o conselheiro substituto Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.